Eu já ia gravar deitado Eu já ia gravar deitado o negócio Ai, que fofo Ih, eu já vou chorar pra caramba E pode tirar a pauta Ah, meu Deus do céu Eu vou ter que deitar no chão pra filmar isso direito Cadê os facos? Olha a burrice Os facos tão atrás do Castelo A gente tá aqui embaixo Eu não acredito Não, mas não é possível não Não é? Olha lá, cadê os facos? Cadê? Acho que é os facos Estão lá atrás Você que falou que aqui era o marido Era pra ver a parada, não? Olha aí Ai Ai, que é? Tá mais louco Olha que esse fogo tá aí em cima da gente Eu vou morrer Incendiado na tia Morreu queimado Eu acho que um monte de gente não acredita Não acredito 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 Claro, eu não acredito Claro, eu não acredito Mas eu vou te dizer O que realmente mudou a minha vida Você sabe O que é 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 o que Se todo mundo ia ficar sentado, eu sentava lá atrás, né? Eu quero ser um garoto! Eu desejo seu trabalho! Eu posso ir em qualquer lugar possível! Isso é um pouco de coragem para ficar livre. As nossas mães. Você não pode falar? Toma foco! O que é esse? É o Pim. É o Pim, é o Pim. Ai meu braço. E mais? Está tudo atado com as teus. A gente vem com a chica do sangue, tem muito espaço aqui na frente. A gente vem com a chica do sangue. 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 Sem bateria. A gente vem com a chica do sangue. 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 Ela passou a sair do vídeo.